Neste vídeo, vou demonstrar como resolver o exercício de laboratório Password Cracking do curso Cyber Security Essentials da Cisco. E o objetivo deste exercício é usar uma ferramenta de Password Cracking para recuperar a password do utilizador, onde vamos utilizar a ferramenta John the Reaper para recuperar as passwords. Mas antes de começar a demonstração, subscreve o canal se quiseres ver mais vídeos sobre sistemas operativos Linux. Mete um gosto se este vídeo te ajudar e escreve nos comentários se tiveres alguma questão sobre o exercício ou sobre o sistema operativo Linux. Então, para começar, vamos abrir o terminal e agora vamos navegar até o diretório onde está a ferramenta John the Reaper. Fazemos cd, till, barra, downloads, barra, John, traço, e a versão que é 1.8.0, barra, run. E temos enter. Agora, neste diretório, vamos escrever um comando para combinar o fecheiro Passwd, onde as contas estão armazenadas, com o fecheiro Shadow, onde as passwords estão armazenadas, criando um novo fecheiro. Então, para isso, escrevemos o comando sudo, para entrarmos em modo superutilizador, espaço, ponto, barra, unshadow, espaço, e a localização do fecheiro Passwd, portanto, barra, etc, barra, passwd, espaço, e o caminho para o fecheiro Shadow, portanto, barra, etc, barra, shadow, espaço, e o nome do fecheiro que vamos criar, portanto, metemos o sinal para a frente, e o nome do fecheiro que será my, passwd, e fazemos enter. E escrevemos a password superutilizador, que é password. Então, criamos um novo fecheiro, onde combina a informação das contas com a informação das passwords. Para recuperar as passwords, vamos escrever o comando, ponto, barra, john, neste diretório da ferramenta, espaço, traço, traço, show, espaço, espaço, e o nome do fecheiro, que é my, pass, wd, e fazemos enter. Verificamos que, neste momento, nenhuma password foi cracada. Então, vamos escrever o comando, ponto, barra, john, espaço, traço, traço, word, list, igual, password, ponto, lst, que é um fecheiro que vem com a ferramenta, espaço, traço, traço, rules, espaço, my, pass, wd, que é o fecheiro que criámos, espaço, traço, traço, formato, igual, a crypt. E vamos fazer enter. Poderá demorar algo um bocado, mas podemos verificar que o programa está a utilizar um dicionário chamado password.lst com regras definidas para recuperar todas as password ashes para o tipo md5crypt e crypt. Isto poderá demorar algum tempo, irá depender da velocidade do seu computador e da quantidade de informação que esta ferramenta necessita de processar. E agora podemos verificar que na coluna da direita temos o nome dos utilizadores e na coluna da esquerda temos a respectiva password para essa conta. Portanto, o Eric tem o password de password1 e o Bob tem o password 12345 e etc. Vamos agora abrir o fecheiro que criámos para verificar as passwords. Escrevemos o comando .barra john espaço menos menos show espaço e o nome do fecheiro que criámos my passwd enter e podemos verificar que foram criadas 5 passwords mas faltaram criadas 3. Estas são as 5 passwords que são passwords simples que estavam na lista. As outras 3 passwords que faltavam seriam mais complexas e então o programa necessitava de correr durante mais tempo para tentar detectar essas passwords. Por isso é que deve utilizar sempre uma password muito complexa porque estas passwords muito simples com números com o nome password são fáceis de cracar com programas especializados. E assim terminamos o exercício de laboratório de password cracking. E agora subscreve o canal se quiseres ver mais vídeos de demonstrações de exercícios de cursos da Cisco ou sobre sistemas operativos mete um gosto se este vídeo te ajudou e escreve nos comentários se tiveres alguma questão sobre este exercício sobre sistemas operativos de Linux ou sobre redes e vejo-te no próximo vídeo.